Música Mióta tudod, hogy valamilyen módon a művészetben tudnál tevékenykedni, vagy akarlá tevékenykedni? Igazából ez egy nagyon jó kérdés szerintem, egyrészt a közeg amiben felnőttem így adta valamennyire, hogy anyukám dísz lett tervező, meg így a családban nagyon sok hasonló érdeklődés van, meg anyukám festő is volt meg hasonló. Szóval így mindig igyekezett a kreatív oldalát is megmutatni a világnak, és igazából már általánosban észrevettem, hogy kicsit be vagyok skatujázva, mint a kreatív gyerek, ami nekem így természetes működés volt. És amikor kicsit így bele is ültem ebbe a pozícióba, és akkor így nem tudom, ki mire jöttem rá, hogy amikor így nagyon gondolkodtam azon, hogy mi érdekel, akkor rájöttem, hogy de hát itt volt a szemem előtt végig igazából, hogy ahova véletlenül beskatujáztak, az igazából egy ilyen mélyebb első hívás lehetett. És hogyhogy pont az intermédia lett aztán végül? Hú, hát az lehet, hogy az elköteleződéstől való félelem volt az első motiváció, hogy nem akartam csak festő lenni, vagy csak szobrás, vagy nem tudom. És ahogy így utána olvastam tök rá, megtetszett az a koncepció, hogy nem is tudom, ilyen kutatás alapú alkotás, és így művészet, ami mögött ilyen is van valami, és van értelme. Már az nem biztos, hogy leírja az intermédiát. Mit gondolsz arról, hogy mennyire alkotsz vagy alkotnál világjobbító szándékkal? Szeretnék hinni abban, hogy nem tudom, hogy ha az ember jól alkot, akkor mindenképpen valahol világjobbító lesz. Meg szerintem ez egy több tágfogalom. Májt, hogy igazából azt is el tudom képzelni, hogy óriás tengertisztító installációk történnek, meg hasonlók. Mert az is ideálisan hangzik, de amiről sokszor a suliban is szó van, hogy igazából onnantól világváltó egy művészet, hogy valakihez elér szerintem. Én szeretem azt gondolni, hogy minden alkotás valamire reagál akkor is, hogyha teljesül intuitív és nem tudom, akár az alkotó akkori pillanatnyi érzésére vagy hasonlók. Akár magunknak csinálunk dolgokat, akár nem ugye azért vannak, hogy nézzék őket, vagy hogy látszódjanak nagyon sokszor. És az magában hordozza azt, hogy onnantól, hogy látják. Akár a negatív élmenjük van az embereknek vele, az lehet világmásító. Késők is volt. Késők is. Akár a te a te 하. Mivel. Jó kioma. Akár a te. Ebbe szerelési a te a te a te a te. Dél van a kése. És illáljuk. De a te. A to. A. 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 O que você está fazendo com os filmes? Se você está fazendo isso, talvez a conversa mais mais ou menos. Mas eu não consigo falar muito, mas se eu não consigo falar com a obra. Mas eu não sei, como se faz com a obra, como a obra, muito gostei. a feste, eu muito gosto muito, porque eu acho que não sei se você, mas quando eu gostei, mas, eu vou fazer a foto, mas não sei eu, mas a mundo. Isso é a desenho, e com a projeto, e essa minha irmã é o próprio, e essa é a sua única filha, e eu não sei, mas não sei, eu não sei, mas para mim, não sei, eu vou fazer o mesmo a memória, mas para mim, mas para mim, mas para mim, tudo bem, para mim, tudo bem. Se a hora de se despedir, se despedir, se despedir, se despedir, se despedir, se despedir. Se você quiser se despedir, se você quiser se despedir, se você quiser se despedir. É principalmente quando a faz parte da léssos. Eu acho que é um problema. Eu acho que é isso, porque eu não tenho. Você quer dizer que você quer dizer, porque eu não tenho um problema. ou seja, não é só um homem que se pode fazer. Ou seja, um homem que se pode fazer, ou seja, um homem que vai fazer, ou seja um equipe ou qualquer um equipe que vai fazer, mas não vamos falar só se a gente. Se você não vai falar com o que é a fuga. O que você acha que você tem de mim? O que você acha que você tem de mim? Oh, muito! Muito muito! Isso é realmente a problemática. Apenas, quando eu sou um homem, quando eu sou um homem, Se eu revecionei 맞아요, queдаi, eu eu tenho um cara pistão nacional Por que PMPE dizer isso, eu sou olhar um cara, então eu estou trabalhando Um cara queira não é só pra ele,orsão, e outraойдia Cada um cara que existe mais sindaco e eu não me torno a rúhanyuka e muito assim. E é o eixo, muito p interesse com um equipe, quando o gente gosta de Ele, então só deixa de voltar a sua ideia, e com toda a caminho e mudança. Como você faz com a importância? E como você gosta de se acalmar? Hum, então em um pouco gostaria de serem vivendo o problema. A importância, eu acho que ele gostaria nos projetos sem aquela despo tribula, Eu só gostei do meu trabalho, que eu acho que vou sair do meu trabalho. Eu gostei muito de fazer isso, mas eu não sei, mas eu gostei de fazer isso. Mas eu gosto do que eu gostei, mas eu gostei de fazer isso. e gostei de fazer isso, e gostei de jogar esse brilhante. E a Intermedia, você quer que aussi? Você tem que, quando você tinha uma oportunidade, E então, quando você tem que fazer isso, você sabe que você quer que você tenha que fazer isso, e se você que tiveram que? A Açúcar já é assim que é muito que você também se diz que há muito mais fesshântes e que os dois gêneram. E eu acho que foi assim que eles têm um dos gêneram, que eles se conhecem um dos gêneram, porque você tem também um dos gêneram que você quer que você tenha que se perguntar para fazer isso. E eu também também o que você percebeu que eu estou muito bem, mas eu a tela do vídeo também, me lembre-de-en-jei e-mail-e-me-ho e-mail-e-s-e-i e-mail-e-me-i-e-t-e-u-e-t-e-i-r-e-u-i-m-e-p-h-e-i-e-e-i-i-e-r-e-e-t-e-i-e-r-i-e-e-r-e-e-e-r-e-i-e-n! e são concreta expectativas, mas eu acho que eu preciso fazer isso, acho que isso é o maior problema, que eu não pensava com intermedia, e isso é o mais mais grande do que eu acho. Apenas! É, eu estou fazendo a ideia. Como você acha sobre a equipe e a deus munició? Acho que eu posso trabalhar com um equipe em equipe. Porque é sempre que tem a equipe. vissasném, de isso é a fuga, a qual é a grupo. Eu queria ficar um óta de que é que é um pouco um pouco colaboração, um pouco colabora-segunte-se-cópico-sarquia-me, e isso não quer mais. Mas eu não quero ser um acrílico àquele dia, mas eu gostaria de trabalhar e que todos os grupos todos os trabalham, e então, então, não sei se bem, mas um grupo-segurado, mas um grupo-segurado. Mas um grupo-segurado, não sei, mas um grupo-segurado, um grupo-segurado, a pessoa-segurado, um ponto que eu acho que isso é só um outro ato. E então eu acho que a gente tem que se ensinou. E então eu comecei que você estava a lutar? É claro que... Não sei, eu não sei. Eu não sei, eu sou um ouvido. Apenas não sei, mas não sei. E então eu gostei, mas eu gostei, eu gostei, gostei, mas gostei muito, mas eu gostei muito, eu gostei, Se eu não gostaria de fazer a sua própria, mas sem nada muito bem, não sei, então, itu a partir de perguntas e a sua própria gente. Se já você vai, se você se vê, se você for mais conversando com a equiênya e se você não a gente se vê. Téged é de minden bízo, amedas bízol se eu cinelem tudo, mas se é uma situação, que é uma situação, que é uma pessoa que tem um trabalho, isso é fantástico. Quando você começou a zener? Minha minha mãe disse que muito importante, que é uma coisa importante, que é uma sportiva e uma cena. E por isso, ela disse, que eu gostaria de fazer isso. E então eu gostei do saxofon, não esqueci, sem serenado o que é, por que é mais fácil, eu gostei de fazer aqua coisa, então então eu gostei de fazer mais o que está com safona. E depois eu gostei do saxofon, depois eu gostei do saxofon, mais que você entendeu. Agradido-se, que eu gostei muito estruturando e isto é. E então eu gostei muito, tem um, muito muito bom, muito valeu para a esposa, então então eu gostei muito, E aí eu percebi que eu também estava no tempo, de isso eu estava vendo. E aí eu não sei se transformei. E aí eu não sei, então eu comecei a ideia de ficar aqui. Então eu não sei, eu não sei, eu sei, mas eu sei, eu sei, eu sei. E aí eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei... Eu sei, eu sei, eu sei que eu sei, eu sei que eu sei. porque não é o zeneiskalai, mas não é tão importante, e fazer um trabalho para melhorar. Quando eu começassem a guitarra, então eu vou fazer um livro, que eu estava um livro com Berényi Bianca, com o canibá, e eu não sei, não sei, não sei, mas foi um bom bom, mas não precisa de Beethoven para fazer isso, para que você faça o que você faz. Você vai tervê-los? Típus. Menyire szoktál így betervezni magadnak így dolgokat, vagy így elképzelni, hogy milyen lesz majd, nem tudom én, hány év múlva, meg ilyesmi? Hát szerintem két külön dolog, amit mondasz, mert, hogy azt így betervezni magamnak konkrét dolgokat, tehát így nincs... Nem vagyok az a hat idő naplós ember, hogyha ilyen szempontból nézzük. Hát sokat gondolok a jövőre, és arra, hogy mihogy lesz, de ezt igyekszem nagyon felületes keretek között tartani. Mert nem tudom, valahogy úgy érzem, hogy sokkal könnyebb úgy keresztül menni az életen, hogy nem olyan konkrétik az elképzeléseink. És hagyunk teret a mostnak, meg annak, ami éppen történik. A A A A N K E K E B A A A B A k A A A A K A A A M K E T E A F K A A M B A A K A H A És. A a K R A A M K E A K E K O A T E S 1 C K A A K E T detailsít Kelो A M K E A K A A F K E A k E C K E A K E A K E A K A A K E A K E A K E A K A K B A M K E T E A K B E A K E A K A E A M K E A K E A K E A B nunca. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal